Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Atualmente o quadro fala sobre a Gontijo e hoje é dia de falarmos sobre a série 15700. Série composta por veículos com carroceria Buscar de um Bus 360 e chassi Scania modelo K124 de 420 cv. Todos os veículos da série foram fabricados em 1999, possuem 46 lugares com apoio para as pernas, ar-condicionado e são do serviço executivo da Gontijo, serviço esse que a Gontijo chama de Premium. Bom galera, então sem muita enrolação, vocês puderam conferir algumas fotos internas aí dos carros, vamos então ao primeiro veículo da série. Bom, a gente começa com o primeiro veículo da série que é o carro 15700. No dia dessa volta ele estava escalado na linha São Paulo-Patos, cidade que fica na Paraíba. O 15700 depois da passagem pela Gontijo foi vendido para a empresa Evolux Turismo, uma empresa que fica na cidade de Laranjeiras em Sergipe. Muito bonito ele lá na Evolux, hein? Gostei das rodas. Continuando a série, nós temos foto do carro 15705, escalado no dia na linha São Paulo-Almenara. O 15705, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Atibaia, em São Paulo. Dando sequência, nós temos essa foto aí do carro 15710. No dia ele estava escalado na linha Vitória-Belo Horizonte. O 15710 não possui registro por outras empresas. Continuando, foto do carro 15715. No dia ele estava fazendo a linha São Paulo-Sobral. 15715 que tinha ainda aí os para-choques na cor Grafite. Esse veículo, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Maceió, no estado de Alagoas. Dando sequência, nós temos foto aí do carro 15720. No dia, escalado na linha São Paulo-Petrolina. O 15720 não possui registro por outras empresas. Dando sequência na série, nós temos foto do carro 15725, escalado na linha São Paulo-Ubatã. O 15725, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Cidade Gaúcha, que apesar do nome, fica no Paraná. Continuando a série, nós temos foto aí do carro 15730. No dia, escalado na linha São Paulo-Monte Santo. O 15730, depois da passagem pela Gontijo, foi vendido para a empresa Vinitur, onde ele permaneceu tendo o prefixo 15730. Inclusive, o dono da Vinitur assiste todos os vídeos aqui do canal. Um abraço para ele. Hoje, esse carro não está mais na Vinitur. O 15730 já foi vendido. Hoje, a Vinitur tem um G6, que inclusive, foi eu que indiquei a compra. Olha só. O 15730, atualmente, ele pertence à empresa do Pai Turismo. Lá, ele continua tendo o prefixo 15730, e essa empresa também é de Belo Horizonte. Continuando a série, nós temos foto do carro 15735, escalado na linha São Paulo-Sobral. O 15735, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em São Paulo. Dando sequência, nós temos foto aí do carro 15740, escalado na linha Vitória da Conquista-Belo Horizonte. O 15740, depois da passagem pela Gontijo, também passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Aparecida, lá no estacionamento da Basílica. Dando sequência, nós temos foto do carro 15745, escalado na linha Crateus-Rio de Janeiro. O 15745 não possui registro por outras empresas. Seguindo, nós temos foto do carro 15750, escalado na linha Petrolina-São Paulo. O 15750, depois da passagem pela Gontijo, foi vendido para a empresa Isabela Turismo. Essa empresa fica na cidade de Pirapora, em Minas Gerais. E lá ele tem o prefixo 2009. Dando sequência, nós temos aí o carro 15755, que no dia estava fazendo a linha Recife-São José do Rio Preto. O 15755 não possui registro por outras empresas, assim como o próximo veículo da série, que é o carro 15760, que estava escalado aí na linha São Paulo-Sobral. Foto pra vocês aí agora do carro 15765, escalado na linha São Paulo-Caicó. O 15765, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em São Luís do Quitundé, em Alagoas. Dando sequência, nós temos aí essa bela foto do carro 15770, escalado na linha Belo Horizonte-Almenara. O 15770 não possui registro por outras empresas, assim como o próximo veículo da série, que é o carro 15775, que no dia fazia a linha Bom Jesus da Lapa-São Paulo. Dando sequência, nós temos essa belíssima foto na chuva do carro 15780. Esse veículo, depois da passagem pela Gontijo, passou a circular por aí também sem identificação. Essa foto dele foi feita em instância, que fica em Sergipe. Dando sequência, nós temos foto aí do carro 15785, escalado na linha Miguel Calmon-São Paulo. Atrás dele vinha um clássico ali da série 11, né? O 15785 não possui registro por outras empresas. Dando sequência, nós temos essa bela foto aí do carro 15790, foto feita no Rio de Janeiro, no dia ele estava fazendo a linha Sobral-São Paulo. O 15790, depois da passagem pela Gontijo, foi vendido para a empresa Nogueira e Neiva Turismo, empresa que fica em Ibirité, Minas Gerais. Lá ele tem o prefixo 17500. Chegamos ao último veículo dessa série e estamos falando aí do carro 15795, que no dia estava fazendo a linha Salvador-Assunção. Olha aí um GV da pluma parado ali do lado. O 15795, depois da passagem pela Gontijo, foi vendido para a Cooper Fretour, que é a cooperativa pernambucana de fretamento e turismo, sediada em Recife, lá no Pernambuco. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Sessão Nostalgia. Se você gosta desse quadro, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo aí também nas suas redes sociais, para outras pessoas conhecerem o destino desses carros. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Eu vou encerrando o vídeo, semana que vem eu estou de volta com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Fui! 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 Tchau.